Ela tava tão linda Mesmo abraçando ele O amor da minha vida Sendo exibida de troféu por ele Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, num sulto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido marido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E a gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido barrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Vez ou outra me olhava Como quem diz, vem cá E na frente do povo, num sulto de amor Peguei ela nos braços e a festa parou A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido barrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo A gente se beijando e o mundo caindo Um inconformado e dois doido barrido E os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo Os convidados de queixo caído Me vendo levar ela embora comigo E queixo caído Eu homem vencedor A gente se beijando e dois da dessa ו framework Tchau, tchau.